Olá gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ananda e sejam bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Eu trago esse vídeo hoje, aberturinha de caixa da Natura. Natura. São pouquinhas coisas, eu acho que 50, 40 pontos, não lembro. Eu vou colocar aí, pra vocês verem. Não tô vendendo muito, minhas vendas caíram bastante e eu vou parar uns tempos de vender, tá? Porque eu tenho pronta entrega, eu quero vender as pronta entrega pra depois comprar mais pra tá revendendo. Minha caixa veio um pouco danificada e essa é a visão da minha caixa. Pra vocês verem que é pouquinha coisa, ó. Deixa eu ver se eu mostro onde ficou danificada, ó. Veio um pouquinho danificada, a primeira vez que vem assim. E eu acho que vai aparecer um pouco de vento aí, porque tá perto da janela, por isso que tá assim bem clarinho. E veio aqui o refio Patauá. Eu indiquei a minha mãe, que é muito bom. Aí como o shampoo dela da Plant, que é da Natura também, já tá acabando. Eu falei, compra da... É... Dessa linha que eu tô usando e é muito boa. E esse condicionador parece a máscara. Então, se você lavar o cabelo com shampoo... Deixa eu diminuir aqui. Se você lavar o cabelo com shampoo e não tiver a máscara e passar o condicionador, pra mim faz o mesmo efeito. É muito bom. Tá? Se você já usou, deixa aqui na descrição. Ou na descrição, não, no comentário. E antes da gente continuar, se inscreve-se no meu canal pra tá me ajudando. E deixa o like, que vai ajudar muito no desempenho do canal. O refio tava na promoção. E acabei vendendo dois da linha da... Todo dia, Amora Vermelha e Jabuticaba. Cada um é de uma cliente. Deixa eu colocar esse do lado. Vendi também um refio de algodão. E outro de acerola e hibisco. Cada um de uma cliente também. Peguei de pronta entrega, pra completar o pedido, esse sabonete que tava na... Mais ou menos, na promoçãozinha. É, porque como a... O sabonete aumentou, se não me engano, foi pra vinte e oito reais. Essa tava de vinte e quatro. Aí, pra completar o pedido, eu peguei. Ele é de avelã e cassisse. Cass... Não sei pronunciar e também nunca usei. É a primeira vez que eu vejo essa caixa de sabonete no catálogo. E eu peguei. Para completar o pedido também, eu peguei esse kit de um desadorante, antitranspirante e um sabonete. Ele veio de... Era de manga rosa e água de coco. Assim, gente, ó. Eu vou pegar um pra mim. Nossa, que cheiro muito bom. Muito bom mesmo. Peguei dois. Peguei aquele kit, mais um kit. Tá? E vendi... Esse refio, que também tava na promoção. Que a partir de três refios, saía numa promoção boa. Aí, meu cliente, que é o meu namorado, pediu o caiaque oceano, o caiaque clássico e o biografia, tá? E veio aqui pra mim a revista do Círculo IV da Natura. Com essa... Com esse lançamento do Luna. Que é o Luna Viva. E veio aqui... Dois... Dois coisinhas desse daqui. E a mostra. Eu vou tá... Vou abrir aqui um pouco pra clarear. Eu vou tá abrindo um, pra eu falar se eu gostei sim ou não. Deixa eu tentar abrir aqui, gente. Aí tá fazendo calor aqui, tá muito calor. Muito calor mesmo. Tá com o frasquinho. Tá com o frasquinho. Gente, é muito bom. Ele tem uma fragrância muito parecida com algum que eu já vi. Mas eu não tô lembrada agora. Mas eu super recomendo só. Dessa amostra aqui. Eu amei. E esse, gente. Foi o meu pedido. Foi pouquinho pedido. Foi pouquinha coisa. Então é isso. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. 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 E tchau, tchau, tchau. E tchau, 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 tchau.